Rapaziada, algumas pessoas foram banidas ultimamente no CSGO e algumas pessoas podem ter sido banidas injustamente, certo? Então eu decidi fazer um vídeo pra vocês conversando sobre o Vakban, sobre é possível remover o Vakban, como que funciona o Vakban, tá bom rapaziada? Deixe de trazer esse vídeo pra vocês, vi alguns vídeos aqui no YouTube e decidi comentar com vocês sobre essa situação, se é possível, se tem jeito. Vou mostrar algumas formas também pra vocês, das melhores jeitos possíveis, tá bom galera? Se é possível, se não é, etc. Lembrando galera, que aqui no canal eu tô trazendo muitos vídeos de CSGO e de extintos que podem estar te ajudando de alguma forma. Como eu tô vendo que tem muita gente que tá perdendo a conta ou coisa do tipo assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma doação de um Prime nesse vídeo, se caso esse vídeo pegar um bom feedback, tá bom rapaziada? Então se você quiser ganhar um Prime, um CSGO, comenta aqui abaixo o porquê que você deveria ganhar, mas não agora, somente no final do vídeo. Eu vou contar só com esse apoio. Só vai participar quem assistir até o final do vídeo e vai comentar somente no final do vídeo, não adianta comentar agora, tá bom? Que não vai participar. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito, K-Drop.com. Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom rapaziada, basicamente pesquisei isso aqui no YouTube né, se é possível remover o Vakban do CSGO. E mano, apareceu algumas opções, tá galera, de como remover utilizando programas etc e por aí vai, tá bom. Mas eu não recomendo que vocês utilizem esse tipo de coisa, tipo assim ó, Vakban é removível, todos os tipos de Vakban. Muitos gringos né, ensinam algumas coisas aqui que são erradas tá, que pode estar trazendo algum até vírus pra vocês aí. Então não utilizem esses programas ou coisa do tipo, porque isso não existe pela própria Valve, tá rapaziada. A gente não existe essa opção de você fazer esse tipo de coisa, tá bom. Vi alguns vídeos aqui, decidi mostrar pra vocês algumas coisas, tá bom. O Procurando Minha Skill comentou o seguinte mano, tem como remover o Vakban? Isso aqui é uma pergunta que muitos de vocês devem ter aí hoje em dia. Tomei Vakban por uma coisa que nunca pesquisei na internet. Muitos hackers livres e eu banido injustamente. Alguém sabe se tem algum suporte para isso ou algo do tipo? Ele comentou isso aqui. Isso aqui é muito importante, porque muita gente comenta de ser banido injustamente. Se você crer ou coisa do tipo que você pode ter sido banido injustamente, comenta aqui que o próprio chat vai te julgar se você foi banido injustamente ou não, tá bom. Não senhor, o Vakban são permanentes e não serão removidos. Aqui o cara comentou aqui né, e uma coisa, o cara foi banido. Então tipo, não tem jeito. Vamos ver o perfil dele aqui pra ver. Ele até privou o perfil, porque isso aqui galera, querendo ou não, é algo meio vergonhoso, tá rapaziada. É algo vergonhoso, tipo assim, às vezes você tem muitos amigos, etc, ou até mesmo amigos que você conhece, e tá lá escrito assim, banido permanentemente por Vakban. Eu não assumo esse B.O. E basicamente rapaziada, é bom você resumidamente ter um perfil limpo e leve e solto, entendeu? Tipo, não ser um perfil banido, porque é algo chato, tá ligado? É algo feio pra um perfil de uma Steam, tá bom? E aí galera, eu decidi entrar direto no suporte da Steam, pesquisar sobre todo esse assunto. Aqui, o que que acontece? Quando você clica aqui, ó, você pode clicar aqui, vai ser direcionado a conta que você está utilizando. Como podemos te ajudar? Mas espera aí que eu mostro pra vocês algo interessante. O sistema da Valve anti-trapassa, pelo Vak, do inglês, Valve anti-cheater, é o que é o significado. Valve anti-cheater, Vak. Não é possível recorrer de banimentos Vak, que são permanentes. E o suporte da Steam não tem como resolvê-los. Caso o banimento Vak seja posteriormente determinado incorreto, este será removido automaticamente. Para discutir sobre o Valve anti-trapassa com a comunidade, faça aqui. Pode clicar aqui. E aqui, mano, você clica em iniciar uma nova discussão. E aqui você vai explicar o porquê que você foi banido, entendeu? E também, tipo assim, se for injusto ou coisa do tipo, é bom você comentar, porque é o seguinte, galera. Porque às vezes tem gente que está na internet, às vezes baixa alguma coisa que não foi porque quis, entendeu? Coisa do tipo. Assim, e é bom você alertar as outras pessoas, certo? E agora, galera, o que você pode fazer, mano? É uma coisa muito simples. Como que o próprio vídeo já falou que o Valve, você não pode ser desbanido, basicamente dependendo da forma que você foi banido. Aí, galera, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer, rapaziada? Preciso de uma ajuda com a Steam? Use o assistente da Ajuda Steam para achar a melhor solução. CSGO, problemas técnicos ou jogabilidade. Estou tendo outro problema. E você clica aqui, ó. Entrar em contato com o suporte Steam. Entrar em contato com o suporte Steam. Inicie o cliente. Aí vai vir aqui, abrir no Steam, tá bom? Você precisa desbloquear o iPhone. E aqui, galera, você vai, tipo assim, se você acha que você está sendo banido e injusto, você vai marcar aqui, ó, ok, aceita a inclusão dessas informações, você lê tudo que está escrito aqui, entendeu? E você dá todos os detalhes do porquê que você foi banido. Se você acha que foi banido, justamente, você pode anexar arquivos, etc. E você clica em enviar. E aí você tem uma grande chance de ser desbanido, dependendo do seu caso, de como que foi, entendeu? Então, basicamente, é desta forma, rapaziada. Dependendo do VAC, você não pode ser banido, resumidamente. Mas dependendo do jeito que foi banido, você pode sim ser desbanido, entendeu? Mas é claro que você precisa de uma muito boa explicação, velho. E essa é a realidade, tá? Saber conversar, saber mandar um e-mail de acordo. Explicar o porquê que você foi banido, etc., entendeu? E, galera, sério, mano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like aí, tá bom? E se inscreve nesse canal pra estar me ajudando, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!